Capa Negra Rosa Negra Sem Roseira Abre-te bem nos meus ombros Como o vento numa bandeira Como o vento numa bandeira Abre-te bem nos meus ombros Vira costas à saudade Abre-te bem nos meus ombros Vira costas à saudade Capa Negra Rosa Negra Bandeira de liberdade Bandeira de liberdade Eu sou livre como as aves E passo a vida a cantar Eu sou livre como as aves E passo a vida a cantar Coração que nasce livre Não se pode acorrentar Não se pode acorrentar Coração que nasce livre Não se pode acorrentar 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 Obrigado.